Olá, bom dia, tudo bom? Olha só, hoje eu vou fazer um lanche aqui, um lanche rápido assim, uma coisa boa, o meu cachorro tá falando gente, não tem jeito, meu cachorro ele se mete, uma coisa fácil assim e muito gostoso, com um cafezinho da tarde né, é uma delícia, eu tenho que resolver uns programas na rua hoje, aí eu já vou deixar o lancheinho da tarde pronto, e todo mundo aqui em casa adora, e eu acho que você também, que tá assistindo esse vídeo, vai gostar de comer essa broa, então eu vou mostrar ela pra vocês, ó, eu vou usar 3 xícaras dessa aqui, ó, essa xícara aqui é 240, de fubá, eu vou usar esse fubá aqui, ó, eu já coloquei aqui na tigela, deixei tudo prontinho aqui, ó, tem 3 xícaras aqui, tem meia de trigo, a mesma medida de trigo aqui, eu já coloquei o pó royal, uma tampa bem cheia da medida, tá aqui, ó, só que pra ficar mais fácil eu já coloquei ali, ó, é broa da roça, só que broa da roça, antigamente vocês sabem né, por exemplo, eu tenho, tinha uma tia avó, que ela fazia uma broa, que pra gente era uma piada, porque ela não, ela sequer conhecia o fermento químico, ela usava, acredite em vocês, bicarbonato e cinza do fogão na lenha, horrível, a broa dela era horrível, tá gente, vou confessar, aí nós vamos usar também 3 xícaras de leite, a nossa erva doce que não pode faltar, 3 colheres de sopa também, o de margarina, bem cheia, tá, nós vamos usar 4, porque quando nós estamos com, às vezes eu uso 3, às vezes eu uso 4, mas vou fazer 4, porque é pra evitar que ela fique seca, que na roça eles usam, é a banha de porco mesmo, mas hoje em dia a gente não usa mais esse tipo de coisa, do açúcar, 2 xícaras, dá mesmo um dia, 2 xícaras, não precisa mais que isso, senão ela vai ficar muito melada, muito doce, não é legal, a não ser que você goste muito, aí você aumenta, né, e o toque especial é o queijo minas, ó, eu cortei ele em cubão assim, ó, ele tava congelado, eu deixei de um dia pro outro, aquele mesmo queijo que eu fiz o pão de queijo, e fiz aquela, é, aquela empada de tabuleiro, é o mesmo, eu deixei ele congelado aqui, é o queijo minas mesmo, meia cura, aqui tem 250 gramas de queijo, eu congelei 250 gramas, quem quiser põe mais, põe menos, mas eu, é o que eu tinha aí, deixei ele fracionado já, e agora eu vou, já quebrei os 5 ovos aqui, ó, os 5 ovos também, eu já coloquei aqui, aí, ó, as casquinhas aqui, ó, os 5 ovos, tudo junto, tá, não precisa de separar, não, aí agora nós vamos colocar aqui a nossa margarina, deixa eu pular aqui de lado, porque senão fica muito escuro, deixa eu passar meu leite pra cá, vou colocar a nossa margarina aqui, ó, vou colocar a quarta, que é bem cheia, pra evitar que ela fique seca, né, ó, bem cheia, e é de mãe, tá, gente? Esse aqui fica ali um pedaço, vou escolher aqui de sopa, ela vai sair um pouquinho mais cheia, mas não tem problema não, não faz diferença não, tem, é, na roça também, é, com o tempo, eles falam assim, deixa eu pular, deixa eu pular o óleo, né, mas nós não vamos usar nenhum negócio, nós vamos usar a margarina mesmo, porque o sabor fica melhor. Essa margarina, nós vamos colocar a nossa sopa ali, é tudo assim, não precisa de batedeira ou não, tá, porque naquela época, não tinha nem um cravinho que eu boto no açúcar, pra ele tá formido, não tinha nem um codificador, tinha não, tá, gente? Então era assim mesmo que eu fazia. Eu vou usar um garfinho, eu gosto muito de garfinho, pra não ficar pedaço. Nós vamos dar só uma misturada no suquinho, misturada rápido, esse açúcar aqui é o açúcar cristal, tá? Ele é um açúcar mais grosso mesmo, eu gosto dele, porque, é, não tem tanto processo de açúcar nunca assim, né? Mas nós vamos misturar, não precisa bater, tá? É só pra essa margarina dissolver. Uma coisa rápida, você precisa de pujar muita louça, misturar o liquidificador. Eu fiz um aqui no canal, foi o meu primeiro vídeo do canal, gente. Logo que eu comecei meu canal, assim, que eu comecei meio na brincadeira, assim, disse assim, ah, vou fazer um canal pra mim, e, é, não é bem muito sério, não. Aqui, gente, eu já tava de roupa de dormir, aquele dia tava frio, eu tava com uma roupa velha de dormir, minha filha ficou me chateando que ela queria comer uma broa e que ela ia me gravar. E que, depois, ela ia me colocar no YouTube. Eu, não, não é bem muito sério, não. Só que a do meio foi e criou um canal pra mim. Foi o meu primeiro vídeo, tá aqui, ó, depois eu vou deixar no link pra vocês. Eu fiz com iogurte, com iogurte de quente, fica uma delícia também, mas essa aqui nós não vamos usar hoje, não. Bom, aqui nós já colocamos tudo, já misturamos, agora nós vamos alternar. Vou mostrar pra vocês, ó, ficou escurinho e ficou do açúcar, tá? Já agregou tudo. Nós vamos alternar agora esse fubá com leite. Eu tô com dois leites aqui, porque eu tava com uma aberta, que eu não sei se vai dar. Eu vou usar três xícaras cheias também, tá? Vou mostrar pra vocês aí. Se precisar, eu uso aqui, se não, não. Ó, cheinho, tá vendo? Depois vocês assistam o que eu fiz lá de que, Fih? Aquela eu bati, tá? Mas essa aqui eu não vou bater, porque eu queria mostrar a praticidade. Nós vamos colocar o fubázinho aqui e vamos colocando o leite. A massa dela vai ficar um pouco molhinha assim. Se embolar, se der bolinha, que eu vou... Eu vou deixar meu gato aqui, eu vou dar uma misturadinha com gato, tá? Eu vou misturar com gato, porque eu prefiro gato, gente. Gato é mais prático. Porque a massa fica lisa, sabe? Então, nós vamos alternar isso aqui, tá? O bá e o leite. E é só isso, o açúcar já tem. Esse aqui nós vamos colocar por cima. Falta aqui também o que nós vamos deixar de colocar. Nós temos a doce e a doce e a doce. Quem não gostar, tira. Mas é uma delícia, tá? Pra você tomar com chá, com café. Até mesmo com leite, na hora de dormir. Nossa, essa droga com leite é maravilhosa. E aí, ela vai ficar um pouquinho... É grande assim. Se você quiser fazer metade da receita, você pode fazer também, tá? Mas caso você fizer, achar assim, ah, vai ficar na geladeira, vai ficar dura. Não fica não. Quando vocês forem comer, você dá uma aquecidinha no micro-ondas. Porque em casa a gente faz assim. Não sobra nada, tá? Mais um pouco de leite. Mas é muito só um peinhão, assim. Olha isso. E até uma mistura ali. O fubá. Eu gosto de colocar o trigo, né? Na época, eles iam usar o trigo. Por quê? Porque padrão fica muito quebradiça. Aí, eu gosto de colocar o trigo no meio. Esse fubá, depois que for pro forno, é lógico, né? Ele vai estar aquela cozinhada. Então, essa massa, ela vai ficar um pouco molinha mesmo. Senão, fica aquela boa, aquela broa, assim, embatumada, sabe? Aí, você não bate. Então, é só mistura. Se você bater aqui, não é legal. Não tem necessidade. Antigamente, em roça, eles faziam muito essa broa pra... Não tinha pessoas trabalhando pra eles, capimando. Então, era broa grande. Então, assim, não tinha nem função de bater. Então, era só assim mesmo. Ela sabe, na boca do fogão, em cima, assim, sabe? O bolão em fubá, que se diz lá. Hoje em dia, as pessoas pensam assim, ah, fazer broa é difícil. Não é mais fácil que um bolo. E eu prefiro, gente, ficar mais saboroso do que o bolo. Eu gosto. Eu gosto bastante. Vamos colocar mais leite. Chico. Não precisa de mim. Vamos continuar pesando. Quem gosta de broa, não deixa de fazer essa não. Porque fica muito saborosa, tá? O queijo eu gosto de colocar por cima. Porque se colocar no meio, ele atrapalha... Eu acho que ele atrapalha um pouco por cima da broa. Essa broa quentinha é uma delícia. Mas se você não puder comer ela quentinha, não tem problema. Um vai colocar uma boa que o outro começa. Você só vai se aquecer. Aqui nós vamos colocar o roxinho do nosso real. O do nosso... Nossa mistura, né? Tem o bolo real, o fubá. A maior parte é o fubá. Pode ver, ó. Não deu nem cinco minutos, ó. Agora a outra vez eu vou falar. Já tá bem lisinho. Vou mostrar pra você daqui a pouco. Tô terminando de misturar aqui. Tô colocando aqui a nossa rodoce. Vou colocar daqui a pouco. Queijo, meninas, assim, é bom. Enquanto você faz suas tocas do mês, eu compro esse aqui no meu bairro, aqui no Minha Ipe. Chama da Nata esse queijo. Até mostrei ele no canal. Eu compro, divido ele, né? Com essa porção e deixo no congelador. Depois, quando eu quero usar, eu vou lá e deixo de um jeito ou outro na geladeira. Porque às vezes você quer fazer e não tem o queijo na hora. Mas aí vocês já vão comprar uma praticidade. A erva doce a gente vai usar assim, ó. É a gosto, tá? Vou usar assim, ó. Uma mãozinha. Uma colherzinha de café, mais ou menos. A gente coloca aqui. Agora eu vou trocar de cliente. Então, cheirosa. Então, eu tô molhando a palmesinha. Mas tá, vou levar aí perto pra mostrar pra você, peraí. Olha que lindo que você veio. Cheirosa. Só misturando isso. Eu vi uma bolinha. Pegando os aços assim. Esse erva doce dá um cheirinho tão bom. Tem gostinho também. Eu gosto de mexer com o garfo. Na hora vocês experimentam. Pra vocês verem. Às vezes vão fazendo. Não sobrou. Vocês vão fazer alguma coisa e coloca lá o trigo na água. E fica brigando com aquele monte de bolinha que dá. Se você usar um garfinho, ele sobe tudo. Então, é mesmo na panela. Vou fazer um pirão, uma coisa assim. Deixa a massa lisinha. E como a ideia não é não sujar a louça, então a gente não vai bater isso aqui. Também, que antigamente não tinha, né? Eles usavam aquelas gamelas grandonas assim, ó. Fazia duas, três gramas dessa aí. Família muito grande, muito numerosa, né? Hoje em dia não tem mais, né? Um dia tem uns dois, igual eu que tenho três. E olha lá. Muito bom. Agora nós vamos colocar ela no tabuleiro. Já untei a minha flor. Untei e farinei. Joguei um pouquinho de erva doce no fundo assim, ó. Mas essa aí é toque de... Porque eu não tenho essa malinha mesmo, né? Pra ficar com bastante erva doce. Uma coisa que você não precisa fazer. Se você não quiser, não faça. Mas eu gosto. Aí quando você pega assim, dá aquela erva doce no colado, no fingim, sabe? E a massa massa tá aqui já, ó. Deixa eu mostrar de novo. E se você não tiver uma forma de tefão, não tem necessidade de ser tefão, não, tá? Porque eu comprei essa aqui, eu não usei ela. Eu já resolvi usar ela. Você pode fazer no tabuleiro normal também. Pegar meu pão de um pouquinho. Esses barulhos, vocês viram ouvindo? Essa coisa soprano, sabe o que é? É minha cachorra, que ela fica cheirando bastante forte, essa palhaça. Ela fica lá o tempo todo. Ela tem o que fazer, né? Aí ela, nos momentos que ela tá acordada, que ela passa o dia inteiro dormindo, ela fica cheirando bastante a porta. Ela fica parecendo que tem, parecendo que tem alguma coisa ligada. Não tem não, é meu cachorro mesmo. Os cachorros palhaços que eu tenho aqui. São duas, tem as duas menininhas. Vê que lindo, gente, que fofo. Ó. Vamos dar um pouquinho aqui em cima. Vou colocar uns queijinhos, porque eu tenho um cubão. Vou escalar daqui pra eu cobrir ela. Meu forno já tá ligado, tá? Esqueci de falar pra vocês. Eu deixo o forno ligado. Coloquem ela. Eu tenho, tem gente que coloca as coisas naquele forno bem quente. Mas, normalmente, é bom você deixar o forno pré-aquecido, cerca de uns 5 minutos no máximo, pra ele não ficar muito quente. Porque, se não, o que que acontece? Você vai colocar o bolo lá, ele vai tomar aquele susto, né? Vai ficar dourado por fora e completamente fruto no lento. Aí, quando você vai dar um tempo assim de 20, 25 minutos, você vai lá, abre o forno, o que que acontece? O bolo murcha, tudo ficado, deu uma esfarelada. Aí, eu paquei por cima dele. Deixa eu mostrar de novo. Espera aí. Porque tava congelado, na hora que eu cortei, deu uma esfarelada. Olha que lindo que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Agora eu vou levar pro forno. E daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês a minha broa prontinha. A broa, nossa broa ficou pronta. Olha que beleza. Espetáculo. O queijo ficou assim, em cima mesmo. Porque eu não gosto de afundar ele. Se você quiser, pode pôr no meio da massa. Mas, eu não quis colocar, não. Aqui ela ficou mais fininha, porque foi a cabeção que me espalhou direito. Nossa, ó. Ficou assadinha, tá vendo? Desgrudou. Não precisa ser nessa forma. Você pode fazer no tabuleiro comum, porque eu quis usar essa hoje. E ela ficou cerca de 40 minutos. Mas, vai depender de cada forma, tá? Se você gostar dela mais dourada, menos dourada. Aí, a minha eu deixei cerca de 40 minutos mesmo. Aí, eu vou cortar agora pra gente ver como que foi. Ó. Isso aqui é com um cafezinho. Vocês tem que ver o cheiro que tá aqui. Que loucura. Eu tô fazendo almoço. E também gravando esse vídeo, né? E aí, tá misturando o cheiro da comida com esse aqui. Mas, olha, ele tá sobressaindo. Tá muito quente. Então, eu acabei de tirar do forno. Olha isso. Olha a altura desse pedaço de bolo, gente. Olha aqui. Olha que lindo. Ó. Ó o queijo. O queijo que eu dou de cá. Olha, ó. Porque ela abrou a cascuda dura, não. Tá vendo? Só que eu não vou comer esse pedaço, não. Deixa eu cortar isso. Eu vou fazer gracinha. Que eu não almoço aqui. Então, eu vou cortar o menorzinho, tá? Eu devolvi o grandão aqui, tá? Então, eu posso comer esse pedaço de bolo. Isso aqui é um almoço, né? Chico. Vamos provar isso aqui. Ó. Olha, ficou macinha. Tá vendo? Tá vendo, ó? Olha que delícia. Olha o queijo. Esqueci um cafezinho. Pena que eu não posso tomar cafezinho agora, que eu vou almoçar, ó. Hum. Tá quente. Nossa. Hum. Hum. Nossa, que delícia. Vê? Vê? Nossa. Não estou esfarelando, porque tem fuceco, fubá seco, não. Tá bom. Hum. 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 Não bora isso aqui. Hum. Tá muito quente. Tá muito quente, não. Tá muito bom, tá? Viu? Eu começo aqui embaixo, ó. Deixa eu virar isso aqui, contrário pra vocês mesmos, ó. Olha pra isso. Não precisa ser dessa forma, ó. Pra fazer forma de almoinho, tá? Normal. Porque eu quis fazer nessa, porque... Eu dei dele na minha cabeça assim, eu falei, vou fazer nessa hoje. Mas eu vou fazer assim. Ah, não ficou esfarelando não. Foi eu que não fiz na ambança mesmo. Ela ficou muito boa. Muito deliciosa. Olha a altura disso. Tá queimando a mão. Ó. Ó. Olha aqui. Nossa. É que deliciosa. Misturou esse salzinho da broça, assim, com o queijo, com o doce da broça. Nem der. Tá que tá isso. Bom. Esse foi o vídeo de hoje. Meu lanchinho da tarde. Como eu disse, eu vou sair daqui a pouco. Então, eu vou deixar o lanchinho pronto. E eu fiz esse bom lanchinho de barri. Tá maravilhoso. Eu espero que vocês gostem. Que vocês assistam. Que vocês façam um fim de semana. Até mesmo com o lanchinho da escola e fica gostoso. Coloca uma vasilhinha. Uma coisa diferente, gostosa. Que vocês compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E esse foi mais um vídeo do nosso lá. Casa da Mineira. Até o próximo vídeo. Um grande beijo pra todo mundo. E não deixem de fazer essa maravilhosa broa, tá? Tchau.